E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. E hoje eu trago pra você um carro que deu bastante trabalho pra fazer a configuração de tonagem, e esse aqui é a McLaren 12C. Pra quem não sabe, esse carro aqui está dando de graça no evento sazonal, basta fazer alguns eventos da McLaren e você pode pegar ela. Essa McLaren não é um carro apelão, mas se for feito uma boa configuração de tonagem, ela consegue ser bem competitiva, correndo junto com o Ford GT e Dodge Viper 2008. Lembrando que se você quiser baixar a minha configuração de tonagem, ela já está compartilhada, e se você não sabe qual é a minha Gamer Tag, eu vou deixar na descrição do vídeo pra você dar uma olhada depois. E se você tá gostando dessa série de configurações de tonagem, é importante que você deixe um like aí, e no final do vídeo, manda um salve pra mim nos comentários e escreva Forza Horizon 4 pra dar aquela força. Vamos lá, primeiro teste da nossa McLaren 12C, numa corrida de velocidade. Tem uma EB110 ali na frente, o pessoal que tá correndo aqui tá no nível de piloto alto, tem mais de uma estrela, então dá pra gente ter uma ideia da configuração de tonagem do nosso carro. Esse carro aqui, eu consegui ganhar várias corridas com ele, consegui entender bem a dinâmica desse carro, as vantagens e desvantagens dele, é um carro que tem uma aceleração boa, é um carro que tem uma manobra legal, ele tem uma força G lateral muito boa, se eu não me engano, você fazendo uma curva a 90 km por hora, ele tem uma força G de 1.24, é uma força G lateral muito boa. A mais, eu acho que é 90 e 160 km, né, a 160, por exemplo, que eu não tenho certeza se é isso, dá pra você ver na configuração de tonagem, a última opção, esse carro aqui, ele tem uma força G de 1.34, é 1.34. É, não tenho certeza, mas esses números são muito bons pra um carro que você não tem necessidade de utilizar a aerodinâmica aqui no Horizon. É, eu tô vendo esse B110 aqui, parece que ele tá manco a configuração de tonagem, que é um carro, olha só, o cara não enguentou a pressão, é um carro que deveria tá bem longe, que o ED110 é muito bom de reta, então aquela configuração ali não tá boa, esse carro aqui é muito bom, mas não é um carro de velocidade, velocidade extrema. Esse carro, num circuito de média velocidade, ele consegue chegar até 320. É, uma pista que nem a Colossus, ele pode chegar até uns 340, mas não é um carro de velocidade extrema, é um carro que, esse tipo de circuito aqui, você consegue ter um bom desempenho com ele, como você tá vendo aí. Se caso você entra num circuito onde tem bastante, é, bastante retas longas, então você vai ter que aproveitar as curvas, pra você entrar bem rápido, porque geralmente o carro do pessoal que tem bastante reta, com certeza eles não vão ter muita manobra, então você tem que aproveitar os momentos de manobra, pra você se afastar o mais rápido possível desses carros que tem, é, retas muito longas, pra você não sofrer no final da corrida, porque esse carro aqui é excelente, só que o ponto fraco dele é a velocidade final. Mais uma corrida de velocidade, essa pista aqui tem uma reta muito longa, então eu tenho que tomar cuidado, principalmente com o Corvette 2009, com o Jaguar, Ford GT 2005 também tá aqui, e aquele Ford GT 2005 ali tá sem aero, então é um carro que vai dar, é o principal carro que vai dar trabalho, pra nossa McLaren 12C, principalmente porque o Ford GT é o carro aqui, que tá dando taca no EB110, olha aí, tá dando taca no EB110, eu tinha falado antes sobre a força gelateral desse carro aqui, esse carro tem 1.23, é, com a velocidade baixa, você consegue ver isso na barra que fica à esquerda, em, é, desempenho, na configuração de tonagem, tem a última opção lá, esse carro tem 1.23, a, eu acho que é 97 km por hora, e 1.37 a 160 km, eu já acredito que é isso, é, se você observar esses números, é só você, por exemplo, você vai fazer algum carro, faça uma comparação, é, por exemplo, você vai fazer uma BMW M4, aí você olha lá, quantos de gelateral ela tem, aí, por exemplo, você tá vendo que esse carro aqui, ele é grudado, com essa força gelateral que ele tem, e, e ele não tem nenhum aerofólio, não tem nada, então, se você for pegar outro carro, que tem uma força gelateral parecida com esse aqui, não tem necessidade de você colocar, é, peças aerodinâmicas, e, principalmente, é, para-choque de corrida, que aumenta bastante o PI do carro, e, quando você aumenta muito o PI do carro, não dá para você colocar, é, peças de alta velocidade, então, é, fique atento quanto a isso aí, porque, é, isso faz muita diferença na, na questão dos aprimoramentos, e fique atento também, a questão de manobra, meus carros, eu gosto de, no mínimo, 8.4 de manobra, é, para mim, já tá bom, esses números, já tem um desempenho muito bom, outra coisa que eu tô achando interessante, aqui no Orioles, e curioso, é que, já tem, é, essa semana, final de semana inteira, eu tô jogando, e eu tô percebendo que, o lobby público, ele tá dando uma diminuída, tá difícil achar, é, pessoas correndo no modo online, e, eu tô até com saudade das minhas lives, porque, durante as lives, os inscritos do canal vêm correr comigo, hoje, eu não, não apareceu ninguém para correr comigo, geralmente, quando o pessoal corre comigo, o lobby fica cheio, aí fica legal, é, eu tô achando estranho isso, acho que o pessoal tá indo pro lobby de drift, porque tá tendo punição, né, e aquele pessoal que arrasta o carro na parede, é, tipo assim, acabou pra eles, é, isso tá me deixando, meio que, chateado com o Horizon, eu acho que, deveria ter mais pessoas no modo online, se eu, se você entrar no Forza Horizon 2, você vai ver que tem muita gente jogando ainda, então, eu acredito que o pessoal do Horizon, tem que resolver esse problema, que é sério. Corrida de circuito, pra gente ver se, o nosso carro tem um desempenho muito bom, na real, eu tenho até um EB110 aqui, hein, é, eu já fiz o, eu tava fazendo a configuração desse carro, nesse circuito aqui, eu acredito que não vai dar tempo de colocar, é, o vídeo do Rivaz, que eu fiz com esse carro aqui, porque, é, a próxima corrida vai ser Colossus, esse carro aqui, eu consegui fazer um ótimo tempo com ele aqui, se você quiser, depois, checar, é, esse carro, por enquanto, até o momento, é o, a única McLaren 12C, que está no top 21, desse circuito, que o restante, é aqueles carros, é, que o pessoal gosta de colocar no top 1, que não são carros ainda, que a gente vê no modo online, que é aquele Monaco, com certeza, aquele Monaco, no dia que o pessoal souber, fazer a configuração, de tonagem daquele carro, ele vai estar, assim, no, no top, é, assim, vai estar na classe C1, todo mundo vai correr com aquele carro, na categoria S1, que é o, Shelby Monaco, por enquanto, eu não vi muito ele, porque não é um carro fácil de controlar, é, a pessoa vai ter que ter uma certa habilidade, se um cara, por exemplo, um cara, que tem um nível bom no Horizon, pegar um carro daquele ali, eu acho que, eu acho que seria uma certa apelação, por parte do jogador, é, às vezes o cara quer pegar para zoar, né, mas, na minha opinião, é apelação, porque, é um carro que, não tem necessidade, de você pegar, porque é um carro que é, é absurdo, aquele carro tem que ser da categoria, S, S2, se eu ver que aquele carro vai, o pessoal vai começar a pegar, nas minhas lives, não vai ter esse carro, no dia que a gente abrir lobby, privado, com os inscritos, não vai ter, é, aquele carro, é, vai ser banido, se eu ver que esse carro, vai ser popular no lobby público, a gente vai ter que ir para classe A, eu já estou até vendo, eu gosto muito da S1, mas, eu já estou pensando em ir já, para classe A, para trazer, carros de classes mais baixas, S2, eu não gosto, porque S2, me atrapalha no Fosso Motorsport 7, é, olha só, já estamos na última volta, eu virei 51, 51, eu virei na segunda volta, é um tempo absurdo, com esse carro aqui, é tempo de, vai, 8C, né, carros de curva, então, é, esse carro aqui, é certeza, é um carro muito bom em circuito, o tempo que eu fiz aqui, nesse circuito, está registrado, se você quiser bater, esse tempo depois, é só vir aqui, e, bater, que está muito fácil, com essa configuração minha, também, que está compartilhada, vamos finalizando, essa pista aqui, porque caiu Colossus, é uma pista de velocidade muito grande, tem Ford GT aqui, tem Ford Mustang, tem um TVR Sagaris ali, que eu não sei se é de velocidade, só sei, só sei que, quando cai pista de velocidade, o pessoal já aproveita, e pega esses carros, que tem uma final muito alta, esse carro aqui, eu acho que eu já disse, não, não dá para comparar ele, com um Ford GT, porque Ford GT, dá benga, até em TVR, é TVR não, dá benga, até em EB110, não dá conta, o ED110 passa mal, com o Ford GT, então, a estratégia, que minha, com esse carro aqui, é pegar, e aproveitar as curvas, já sai, o mais rápido possível, para quando você, chegar na reta, o Ford GT vai estar bem, bem longe de você, esse cara, que está em segundo lugar, a gente estava correndo junto, um tempão, é, Michel, eu acredito, que ele deve ser, foi de alguma equipe, e saiu, porque esse cara, está andando muito, a gente fez uma comparação, ele estava andando, com a McLaren dele, e eu com a minha, eu ganhei mais corrida, do que ele, então, a minha configuração, ficou melhor, do que a dele, lembrando, que é importante, que você deixe um like, e deixe um comentário, no, no final desse vídeo, também, muito importante, isso, para você, é, continuar, a manter, essa série, é, assim, viva, né, a galera que curte a série, porque o YouTube, só recomenda, para os outros inscritos, quando a galera, está, está participando, isso é muito importante, para incentivar essa série, como você, está vendo aí, esse carro aqui, sexta marcha, 300 e, olha lá, 325, o máximo, que ele chegou, nessa reta aqui, Ford GT, anda muito mais, do que isso, o Ford GT, já está, em terceiro lugar, então, eu tenho que aproveitar, esses momentos aqui, e vazar, fora, o Ford GT, já está em segundo, está vendo, é um carro, que não, não dá para comparar, com esse carro aqui, esse carro aqui, é um carro, de média velocidade, ele não, ele não é um carro, para pista, que nem a Colossus, então, o esquema, como eu já disse, é pegar ele, e já vazar fora, eu fiz um, eu ia, eu ia, por esse carro aqui, fazer um revise dele, também, eu peguei, quando eu faço, a configuração, de tunagem, eu faço assim, eu pego o carro, é, coloco as peças, no carro, faço uma, pré-configuração, levo para o lobby público, se eu tomar, uma, paca, aí, eu vou ter que, dar uma olhada, para ver, se ele está, com pouca manobra, pouca, é, pouca velocidade, ver, ver, qual que são, os pontos, positivos e negativos, do carro, para a gente aproveitar, eu ia até, trazer um vídeo, de rivais, que eu fiz, com esse carro aqui, eu peguei o top 20, peguei o top 21, com esse carro, eu ia, trazer, mas, correndo na Colossus, não dá, esse carro, ele fez, é, 59, 816, no circuito, da orla, que fica, lá perto do castelo, aquele castelo, que fica na, é, fica na praia, ele fez, top 20, acho que é, top 21, o restante dos carros, é, Shelby, Monaco, é carro que, o pessoal, quer, para ficar, lá no top, lá, sabe, não quer, eu, geralmente, eu coloco, o Ford GT, está chegando, geralmente, eu faço, eu testo o carro, no modo rivais, para me trazer, para o modo online, e esse, olha, você está vendo, o Ford GT, já chegou, vou ter que, entrar nessa curva, igual doido, a aceleração, olha, chega no meu carro, a aceleração, desse carro, que é boa, se observar no minimapa, na saída de curva, eu, me afasto, um pouco, do Ford GT, só que, quando chega na reta, aí o Ford GT, começa a buscar, porque, é um carro, de velocidade, é um carro, assim, monstro, é, eu não sei, se eu tinha falado, mas, eu vou, a moda agora, é Ford GT, com motor V12, sem suspensão, aí, você só faz a configuração, no diferencial, eu vou fazer, eu vou trazer ainda, a configuração, de diferencial, para o canal, por enquanto, eu não consegui, comprar o HD, ainda, a gente está fazendo, uma vaquinha, aí, para comprar um HD, para me trazer, essa série, para a galera, que está ajudando, tem um pessoal, que está me ajudando, só que, a gente, não conseguiu, bater a meta, para comprar um HD, ainda, mas, depois que comprar, vou trazer, essa série de vídeos, o Ford GT, está chegando, olha só, só que, na curva, saída de curva, desse carro, aqui, é muito boa, os carros, da McLaren, estão bem favorecidos, aqui, no Forza Horizon, reta final, espero que, tenham gostado, do vídeo, like, comentário, e até o próximo, e até o próximo,